Oi gente, tudo bom? Bem-vindos ao canal, eu sou a Lívia Teodoro, esse é o canal do blog Na Veia da Negra. Se inscreve, tem muito conteúdo bacana por aqui e se já é inscrito, seja bem-vindo de novo. Hoje eu vou falar com vocês de um assunto muito importante que eu demorei para saber e eu acho que pode ser útil para algumas pessoas. Em 2009, o Supremo Tribunal Federal decidiu que não é necessário apresentar diploma superior para que você possa retirar o seu registro profissional de jornalista. Isso serve para qualquer pessoa? Óbvio que não, serve para as pessoas que trabalham com jornalismo. O que é jornalismo? Gerar conteúdo diariamente ou periodicamente para mídias que alcançam um número grande de pessoas. Como vocês sabem, no mês passado eu estive no encontro lá no Rio de Janeiro de comunicadores populares. E uma coisa que a gente enfrenta muitas vezes, sendo um comunicador popular, é a falta de treinamento, instrução e a falta de conhecimento em relação aos benefícios que a gente deveria ter acesso. Radialistas populares, blogueiros, pessoas que produzem conteúdo ali interno para a sua comunidade, são consideradas jornalistas. E essa decisão do Supremo, ela disse que qualquer pessoa que exerce a função de jornalista pode ter esse registro profissional, até porque você precisa receber como, né? Se você trabalha para uma ONG, por exemplo, e essa ONG te contrata para produzir essas notícias, você tem o direito de receber como jornalista daquela ONG. Um dos argumentos do STF e dos ministros, principalmente do ministro redator, é que esse decreto que obrigava as pessoas a terem diploma de jornalismo para exercerem a função de jornalista, foi criado em meio à ditadura. Ou seja, era uma maneira de afastar as pessoas comuns de produzir mídia, mas era para afastar principalmente aquelas pessoas que não concordavam com o regime de gol. Então, em 2009 o STF derrubou isso. Olha o que você vê, 2009, nós estamos em 2018. São nove anos e essa informação não é muito divulgada. Então eu vou dizer para vocês o processo que vocês têm que fazer para conseguir retirar esse registro. Para começar, antes de tudo, vai ter link aqui na caixa, no box de informação, com todas as instruções. Então se você não entender alguma coisa, pode ir lá no blog que está bem explicadinho. Vou deixar também o link do Ministério do Trabalho, que é onde você faz o requerimento online. Uma parte online, uma parte tem que ser presencial. Então vamos lá. Para acessar o site onde você vai iniciar o seu protocolo. Lá você vai digitar o número dos seus documentos, algumas informações sobre você para levar ao Ministério do Trabalho. Esse processo que eu estou descrevendo foi feito aqui em Belo Horizonte, tá? Se tiver alguma dúvida, procure o Ministério do Trabalho da sua cidade. Feito todo esse processo online, esse preenchimento, você vai imprimir todas essas vias que vão sair aí. E vai levar junto aos seus documentos de a cópia e original de carteira de identidade, frente e verso, CPF, caso o número do seu CPF não conste na sua identidade, carteira de trabalho, a página da sua foto e identificação, e comprovante de residência. Então, junta as guias impressas, as cópias desses documentos, mais os originais desses documentos, e leva até o Ministério do Trabalho para protocolar. Aqui em Belo Horizonte, não precisa agendar para fazer esse protocolo. Então, você vai levar todos esses documentos para lá, para que faça esse protocolo, e aí, em até 10 dias úteis, você pode retirar pela internet a sua carteirinha com o registro de jornalista. Você só vai precisar voltar ao Ministério do Trabalho caso dê alguma coisa errada. E aí, eu não sei te dizer que coisas são essas que podem dar erradas. Isso vai te dar alguns direitos, como, por exemplo, o direito de proteção à fonte, ao sigilo da fonte. A gente que lida com questões mais sensíveis, pode falar, por exemplo, de algum abuso policial, pode falar de algum abuso na justiça, pode falar de alguma coisa que esteja acontecendo dentro da sua comunidade e precisa assegurar o sigilo da sua fonte, é interessante, porque você é jornalista, as pessoas não podem tomar o seu equipamento, por exemplo. Então, anda com o seu registro, porque funciona como identificação civil, e faça esse registro, porque você tem direito. Não estou aqui para discutir a funcionalidade do curso superior. Uma coisa que o Gilmar Mendes disse quando... Porque ele era o relator, né, daquele processo ali, é que a faculdade não assegura que os riscos da profissão de jornalista não sejam cometidos ou não sejam sofridos, entendeu? Por exemplo, fake news. O que a mais a gente vê por aí é jornalista formado de revistas, inclusive conceituadas, espalhando notícias que não são verdade. Então, teoricamente, isso não impediria uma pessoa de cometer esses deslizes ali na profissão, tá bom? Like no vídeo, tá? Se você gostou, se a informação foi útil para você, comenta aqui embaixo. Um beijo. Redes sociais vão estar aqui para vocês me seguirem. Se inscreve. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.